Câmera de limite de velocidade à frente Eu não sei se pra vocês vai aparecer a voz da mulherzinha falando no GPS Ou não, sei lá Também, danado Estamos indo lá no Guarujá carregar uma cerveja Aqui eu nunca tinha passado, é a primeira vez na vida Na Anchieta, sentido litoral Tá certo, gente, mas agora que tá chovendo Que deve ser top de tempo bom, eu digo Agora Opa Agora, se não me engano, o Márcio falou que eu tenho que andar só na direita Não sei se é aqui ou não Nem me lembro Tem que ver se eu for agora já era Eu tô na esquerda mesmo Bora carregar uma cervejinha Tem que ver se eu for agora Nossa, aí Huracão Você tá doido, moço Pensa numa serrinha lisa Eu vou ir pra direita, gente Se exploda Eu não sei se pode andar na esquerda, não Primeira coisa, eu sei Aqui só passa caminhando Tava escrito na placa lá Caminhão, ônibus e velho Tinha escrito na placa Via Anchieta Vamos por aqui de boa, né Sem pressa E evitar a fadiga de levar multa Câmera de limite de velocidade à frente Ó, carro Não pode carro O que vocês estão fazendo aqui? Se fosse o caminhão lá no lugar do carro E até presa O que esses animais não sabem ler Seus animais Ai, vou na esquerda Se levar multa Depois eu escuto do Márcio Não dá nada Descer atrás de um De um quadratrinho desse Não, era assim Começando a carregar a cervejinha Pra nós botar pra casa E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.